E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Risão, é isso aí, sejam muito bem vindos a brutalidade que é o jogar com Portugal. Nós estamos em 29º lugar, somos uma civilized nation, estamos far, 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 far away de qualquer coisa. Você vê que a Espanha já é um secondary power, eles estão melhores que a gente pra caramba. Mesmo porque tem a questão aqui, se você olhar, Portugal tem 7 milhões de pessoas, a gente tem 5 milhões de pessoas. Eles tem mais terra e menos gente. Gente, então assim, eles estão com 63 de military power e a gente 28. Então o que eu vou fazer que é o que a gente precisa fazer? Isso aqui, Army, artilharia, África e Europa. Engraçado, né? Aqui, olha que interessante. Esses territórios aqui permitem que eu construa artilharia. Quando a gente estava jogando com o Brasil, não permitia. Hum, protecionismo nesse momento. Tá vendo? A gente consegue aqui, a Luanda, né? Azores. Ah, que interessante. Bom, vamos fazer 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E... Navy... Não, Navy Transport Chip. Tá bom. Isso aqui vai custar pra gente o olho da cara, mas a gente precisa começar a se impor. Começar a mostrar que Portugal não é leitinho com pera. Então, custa caro? Oh, você vai custar. Capitalismo aqui. Olha, estamos perdendo grana. Mas é assim que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer isso, esquece. Pronto. Mais um ponto de National Focus. Cold War. Indústria... Indústria... Processamento aqui. E onde que nós vamos usar esse ponto? Bom, aqui... Angola... 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 Vamos dar uma olhada aqui em população. Extremadura... Portuguesi... Macaronésia... Portuguesi... 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 Macaronésia... Aqui... Portuguesi... Macaronésia... Tá bom. Vamos tentar transformar esses caras de... Aqui já não é mais... Colônia, não, não. Aqui pode remover. Ó, já estamos entrando com o empréstimo, já. Portuguesi... Lourenço... Lourenço... Ateísmo... Vamos entrar numa linha diferente. Moçambique... Burocratas... Beleza. Bom, tá vendo? Estamos pegando empréstimos aqui, ó. Com a França. Tudo bem. Não tem problema, não. É... Spending... Desemprego... Progressivismo... É... Vou falar pra você que é um pouco complicado, né? A gente começou a construir algumas coisas, ó. Espera. Ó o som saindo aqui. Vamos ver aqui. A construção. Tá rolando já. Bom, os liberais venceram. Legal. Perfeito. Build Army. Infantaria. O que é isso aqui? Shurman. The Shurman Declaration... Comunidade Europeia para manter um esquema de minério. Bom, não faz a menor diferença a gente não aceitar isso aqui. Só pra falar que não vamos aceitar. Não tem sentido. Nós estamos negativos aqui, né? Por que que nós estamos negativos? Porque essa porra desses liberais... Eles proíbem a gente... De aumentar as taxas. Nossa, ó. Defend Spending. 21%. Quero o mínimo. Aqui a gente pode reduzir mais agora. Bom... 5%. Baixar pra 3%. Baixar pra 3%. Aqui. É, vamos reduzir... Pra gente não explodir o país, né? Não tem autonomia. Não. É. Vai ser meio complicada essa partida, mas... Português e Macaronésia já é nosso. Supress. Muitos problemas, viu? Nenhuma guerra, nada. Movimento, nenhum. Decisões. Bom. É, a gente tem bastante coisa pra mexer ainda. Douro, bakery, fechou. Ó, canary. Ainda estamos tendo prejuízo. E a França só prestando grana pra nós. Vamos reduzir um pouquinho mais. Pra tentar não ficar tão negativo. Ok, a gente tem aqui uma decisão. E a gente tem aqui uma decisão. Join Democratic Block. Vamos entrar no bloco democrático. Vamos entrar no bloco democrático. Aqui, 100% democrático, foda-se, comunismo é o caralho. Bom, 33 pontos militares. A Espanha tá com 66. A gente vai ter que esperar um pouco a coisa acontecer. Bom, voltamos a ficar positivos financeiramente falando. Nossa Navy já começou a ser Navy View, vamos tirar isso aqui. Construções, Army Construction, Build Army, Tanques, África e Europa. Vamos botar pra fazer unidade militar. South Africa, você vê que a gente aqui tá caminhando, né? Vários portos aqui, ó, bastante porto mesmo aqui no Moçambique. Aqui também, o lance é, nós temos que ter 0.2, 0.17. Vai demorar 152 anos pra isso acontecer, esse lance de assimilar. Tá, bom, mas pelo menos a gente tá trampando aqui. Ok, melhorei a minério. Vamos aumentar, continuar nossa questão de minério aqui por enquanto. pra aumentar nossa produção. São Tomé, Português e Equatorial Guiné, tá. E aqui, Guiné também. Administrativa e Eficiência, Aristocratas. É, eu não vou falar pra você que tá fácil não, viu? Porque não está. Vamos botar Lisboa aqui pra receber as unidades. A gente tem porto aqui em Lisboa? Não. Também não tem nem como construí-lo, não tem, não tem grana. Bom, Portugal investe no militar e quebra tudo, né? A gente tá investindo no militar, mas acaba que quebra o país, né? Bom, eu tô investindo nessa rodada aqui, é, suficiente. Depois que acabar eu não vou investir por um, por um período. Mesmo porque nós não temos como. Deixa eu dar uma olhada aqui em Tecnologia Navy. Nossa, tá vendo? A gente só vai conseguir ganhar Colonial Points em 1970. Colonial Power. Tem que estar no Secundary Power, a gente tem que aumentar a nossa, nossa opção aqui. Então vai ter que ser na base do militar mesmo. Já sei o que que eu vou fazer. Extremadura, Soldiers, Norte Angola, Lourenço Marques, Lourenço Marques. Isso aí. Vamos incentivar. Por que que eu tô fazendo isso? Pessoal, vamos falar um pouco de história aqui. Por que que a Coreia do Norte, que é desse tamanho, ainda não foi invadida? Você já pararam pra pensar, por que que não invadiram a Coreia do Norte e tomou aquela porra logo? Pode falar assim, pô, por que, né? Eu vou explicar por quê. Porque a Coreia do Norte tem um exército de 3 milhões de manos lá. O que que isso significa? Significa que eles não vão dar o braço a torcer. Então na hora que alguém tentar invadir ele, eles vão sentar a baga nos caras. Os caras tem acho que 18 mil peças de artilharia apontado pra Seul. Então assim, atacou a Coreia do Norte, é instapop na Coreia do Sul. Então se a gente não tiver essa defesa, a gente tá fudido. Porque ó, a Espanha, a gente tá com 36 e a Espanha, ela já tá com 70, ela tá com 66, tá vendo? Vamos ver aqui a população. Portugal. Hum. Vamos ver. Aí tá rolando ó, trigésima primeira brigada ó, o pessoal tá convertendo, tá vendo? A gente tem aumentado a quantidade nossa de soldado. Perfeito, vai aumentar a nossa quantidade de soldado. É, estamos devendo uma grana? Estamos. Podemos fazer alguma coisa a respeito? Não. Talvez isso. Isso aqui. Mas é o máximo que a gente consegue fazer. Não dá pra gente fazer mais nada a respeito. Hum. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte. É, os Estados Unidos não é uma boa gente ser aliado dos Estados Unidos. Bom, vamos tentar ser aliado da França. Forma Alliance. They will not accept. Então vamos dar o Increase Relations na França. E vamos tentar ser aliados. Opa. Tecnologia. Pausa. Cultura. Eficiência de taxa. Vamos tentar ser aliado da França. Por quê? A gente vai tentar ser aliado da França. Porque a França está em quarto lugar. Ela é um Great Power. E aí a gente pode com isso atacar a Espanha. E usar a França como mid-shield. E ajudar a gente. Então. Eu acho que é uma boa opção pra nós. Forma Alliance. They will not accept. Deixa eu ver por quê. Too many alliances. Nossa army. Tudo. Nós ainda não somos uma democracia? Não. Já somos uma democracia. Nós já somos uma democracia. De qualquer forma. Ó. Já tem 200 com a... Bom. Eles não vão aceitar. Tá bom. Quem pode aceitar uma aliança com a gente? Ó. A Alemanha aqui ó. Já voltou. Tá vendo? Pausa. Essa crise do que que é? O Brasil já tá como... Ó. Como Great Power. É fácil, né? Ser Great Power nesse momento, né? Soviet Union. Lá na frente. É... Bom. A posição nossa aqui. Portugal. 25º. Espanha tá na nossa frente. Tá. Bom. Quem mais que a gente pode pedir ajuda? Reino Unido. Vamos tentar, então, melhorar relacionamento. Bom. Falhou. Ninguém quis saber. Fodas. Bom. A gente tem algum core. O que é isso aqui? Galícia. A Gibraltar. Bom. Nós não temos. Bom. Mas pelo menos já estamos em 25º. Nossa indústria tá crescendo um pouquinho. Nosso militar. Tá de pouquinho em pouquinho sendo construído. Mais dois tanques em Lisboa. Aí já fica negativo de novo. Fiche. Tá dando muito certo, não. Melhoria, ó. 10% de qual. Pessoal. É o quilo que eu comentei com vocês. Não. Não se... Assim. Tenham paciência porque Portugal é uma nação pequena. Então a gente precisa fazer ela decolar. Não vai ser um negócio fácil, não. Deixa eu ver aqui. Ruanda. Que é a capital. Aí. Vou botar soldado aqui. Bom. Itália melhorou o relacionamento com a gente? Hum. Então se a Itália melhorou... Ó. Itália aliada da Alemanha dos Estados Unidos. Bom. Uh. Cancela ou decline? Decline. Ah. Nós somos aliados dos Estados Unidos. Ah, mano. É o problema que os Estados Unidos... Eu não falo, né? Eu não falo, né? Eu não falo, né? Eu nunca vi os Estados Unidos desembarcar em lugar nenhum pra ajudar. Eu sempre... Eu sempre vejo... Vamos ver. Forma Alliance. They will accept. Hum. Uma aliança com a Itália. É uma boa opção. Vamos ver com a França. Hum. Ok. Vamos ver com a França. A França não quer saber. A França é um pau no cu. Vou ter que bater na França de novo. Bom. 25º lugar. É... Não adianta a gente forçar a barra aqui porque não tem gente suficiente no... Prioridade aqui. Prioridade aqui. Prioridade aqui. E prioridade aqui. Prioridade aqui. Nesses Estados. Aí, ó. Eu boto a prioridade e eles tiram. Bom. Colonial Education Policy. Hum. Aqui, ó. High Education. 4 de militância. Tudo bem. Pode vir. Olha lá. Subimos 24º lugar. É... Bom. Olha. 111. A Itália tem 27 barcos. Bom. 74. Nós estamos com 44. Já tá caminhando, ó. Artilharia. Artilharia. Vamos ver. Tem alguma coisa da Espanha aqui pra baixo? Não. Ok. Vamos ver aqui. esar... Em... Foi. Não. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Melhoria na taxa. Vamos continuar esse lance de... No Free Gods. Deixa eu ver, pausa aqui. Aqui, ganho de prestígio e eficiência administrativa. Não dá pra vir aqui ainda. Bom, 46 militar. Já. Importante a gente tentar. Ó, Italian Trust Territorial of Somaliland. Nossa, que doido. Só que aqui, ó, vamos ver se a gente já, se os caras já pegaram. Indonésia. Já pegou o Timor. Indonésia e Timor. Perdemo o Timor mesmo, né? Bom, não tinha muito o que fazer, né? Isso aqui, a gente já tá em 54. Já se passaram alguns anos e... Portugalzinho aqui é difícil de embalar, hein? Circularization. Isso aqui. Vamos lá. Open Trade Market Ambition. Ok, vamos lá. Vamos ver se a gente tem alguma facção. Não. Ainda não. 51. Free Trade. Aqui tá rolando um pouco. Isso aqui a gente tá protegendo os nossos territórios. Freedom of Trade. Democracia é Freedom of Trade. Não tem essa. É sempre legal você tentar pegar uma opção que não vá conflitar demais com outra, né? Se você fizer uma opção que conflita muito com a outra, no final das contas, você vai ter um problema. Aqui, ó. Olha, ó. Não tem nada. Você não tem nenhum revertério. Não tem nenhum revés. Bom, ó lá. A restauração do Vietnã do Sul. Ó, o Vietnã. Anexar o Vietnã do Sul. E quem tá no Sul do Vietnã e os Estados Unidos? O Vietnã tá ganhando. Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês. Vamos suportar os partidos populistas. No jogo, partido populista é a melhor coisa. Na vida real, a gente sabe que não é. Aqui. O que acontece? Olha lá. Ó, o Vietnã do Sul já foi todinho tomado pelo Vietnã. Ó, os Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos desceu com tropa aqui. Porra. Isso é novidade pra mim, hein? Opa, pausa. Vamos lá. Eu sempre falo coal, tá pessoal? Mas é coal, tá? European Coal and Steel Community. Ah, organização... Baseada nos princípios de supranacionalismo. Vamos participar. Ah lá. Os liberais ganharam de novo. Portugal provida. Portugal... Não, não, não. Bom, beleza. Partido de esquerda ganhou de novo. Ou não, né? Ou é de direita, eu não sei. Hum, a gente pode participar da Nato. O que que vai dar isso aqui? Ahn... Bom. Vamos participar da Nato. Por que não? Eu não sei até onde isso aqui vai me dar alguma vantagem. Deixa eu ver. Espanha não faz parte da Nato. Por hora. Porque nosso relacionamento tá aqui. Vamos ver. Com... Inglaterra... Espanha... França... Forma Alliance... Não. United Kingdom... Too many alliances... Government type... Governo do reino. Não é uma... Uma diplomacia... Uma democracia, não é nada disso. Bom... Beleza... Build army... Build army... Deixa eu ver um negócio aqui. Budget... Nossa, 11. Olha... Aumentar isso aqui mesmo então. Foda-se. Não. Isso aqui eu vou baixar e isso aqui eu vou aumentar. Olha... Olha... Ah... Deny autonomy. É... Aí eles vão começar a construir. Weaponry falta. Não tem disponível pra gente comprar. Assim que tiver... Naval units... Airplanes... Que não tem mesmo pra comprar no mercado. Programa em language... Aí... Pausou... Educacional... Indústria... Produção de gás e petróleo. Bom... Nós temos bastante disso então. Por causa da Angola. Bom... Aqui a gente tem três pontos de... De foco. Suzy? Suzy? A minha cachorra doida. Querendo que eu saia. Suzy! Bom... Se vocês... Já melhorou aqui o nosso... Bom... Já melhorou de novo a nossa grana. Tá vendo? Baixou aqui. Porque comprou o que precisava, né? Pelo visto. Não... Não comprou não. O weaponry... Tá faltando. É... Acabou a compra de navio. Mas o weaponry está acabando. Bom... Vamos ligar esses caras aqui. Ó... Ó... Vigésimo segundo lugar. Estamos aumentando. Estamos... Vamos ver, ó... Portugal... Espanha... 79. E 28 de indústria. Nós temos maior prestígio que a Espanha. Mas... Eles ainda continuam com o melhor militar e com o melhor industrial power. Bom... Mas o nosso industrial power está quase próximo do deles. E eles estão em vigésimo quarto lugar. É isso. Nós estamos em vigésimo segundo. Ou seja... Teoricamente... Eles estão em décimo primeiro lugar com militar. Eu acho que a gente poderia dar uma olhada aqui. Vamos... Vamos olhar aqui no Portugal. Aí na Espanha. Onde é a indústria dele? Galícia. Galícia. Onde que é Galícia? Galícia. Granada. Galícia. Ah, moleque. Do nosso lado aqui. Tá aí. Acho que... Rola da gente fazer um... Um ataquezinho, sim. Então... Já sei o que eu vou fazer. Bom... Sobe pra cá. Vem pra cá. Ótimo. Vamos juntar aqui. Vamos mandar lá pra Portugal. Ok. Opa. Novas unidades prontas. Peraí. Coisa linda, hein? Vamos dar uma olhada antes disso. Vamos olhar aqui na Espanha. O que ela mostra pra nós. Show War. War Ratification. É. Ah lá. Ó. Índia melhorando o relacionamento com a gente. Olha isso aqui, ó. Eles têm 37 brigadas. A gente tem 39. Ótimo. Então, ó. Dá pausa aqui. E vamos vir pra cá. Não. Peraí. Isso. Vamos vir pra cá. Vamos ver se vai dar tempo. Não vai explodir o navio antes. Acho que não. Eu sei que esse episódio tá um pouco mais longo, pessoal. Mas é que nesse início de jogo. Ó. 20º lugar já. Ó. O nosso militar. 51. Tá longe do 77 da... Mas vamos vir pra cá agora. Vamos olhar aqui. Build Army. Motorized. É, ó. Beleza. Bom. População. Okoro. Soldiers. Alientejo. Soldiers. Como a gente ainda... Tá num momento um pouquinho, mas... Aí. Vamos voltar pra cá. Vamos vir pra Portugal aqui. Como é que nós estamos aqui de construção. Opa. Nosso bloco. Opa. Um. Um. Mão. Alguma nação saiu. Hum. Comércio. Eficiência de taxa. Cultura. Não dá. Educação. educação, vamos ver aqui na educação, tá, bom, aí tá chegando, perfeito, 87, 87, se a Itália nos ajudar, a gente toma Galícia, fácil, fácil, a gente toma Galícia, e aqui eles ainda são só aliados da Bélgica, nós já somos aliados de um monte de gente, bom, é isso galera, valeu, grande abraço e até o próximo episódio. Tchau.